O jacaré que apareceu numa lagoa num condomínio rural em Montes Claros. Gente, ninguém sabe como é que o bicho foi parar lá. Já que a lagoa é artificial, o aparecimento do animal gerou polêmica entre moradores. Tem gente querendo que o jacaré seja retirado da lagoa. Tem gente que não quer saber o jacaré lá não. Outros querem que o animal continue lá. O nosso Júnior Oliveira, que entende tudo de jacaré e jacaroa, vai contar essa história pra gente. Vamos ver, balança aí. Nas imagens, o jacaré aparece tranquilão, tomando sol, as margens de uma lagoa. A cena é curiosa. O vídeo foi enviado para a nossa produção e, segundo quem fez a gravação, o animal apareceu na lagoa de um condomínio rural daqui de Montes Claros. Esse jacaré apareceu aqui e já tem mais de um ano que a gente tem visto esse jacaré. Depois esse lago secou, ele desapareceu. A gente entendeu que ele tinha sumido, né? Esse ano ele tornou a aparecer novamente. A água começou a baixar, a gente não tinha visto, né? O choveu e ele tornou a aparecer. Então já tem uns três ou quatro meses que a gente está vendo esse jacaré aqui. Seu João mora no condomínio e foi ele quem nos mandou o vídeo. Ele garante que a imagem é verdadeira. A primeira vez que o sitiante viu o animal, ele estava na sacada da casa onde mora. Desde então, ele passou a usar um binóculo para monitorar o jacaré. E quais são os horários aqui que o jacaré mais aparece por aqui? Normalmente parte da manhã, né? Entre 10 horas, 10 horas, 11 horas, de 10 às 11, 9 às 11 ele aparece. Depois simplesmente ele mergulha e a gente não consegue ver. Nós fomos tentar achar o bicho. Seu João tem uma ideia que pode ajudar. Olha, o João deu uma ideia aqui para a gente tentar atrair o jacaré jogando farelo de pão para unir aqui o cardumo de peixe para ver se o bicho vem, né, João? É, vamos tentar, né? Ver se com o acúmulo do peixe, fazer um cardumo, ver se ele atrai a atenção dele. Primeiro para vir aqui no raso. Então vamos lá. Eu estou levando aqui uma... O pão já está aqui. Estou levando uma vareta aqui que... Por segurança, né, João? É. Não é bom facilitar, né? Mas é tranquilo. É tranquilo? A vareta dessa aqui está beleza, né? Estamos seguros. Então vamos lá. Vamos ver. Vamos atrair os peixes aqui. Esperamos por mais um tempo e nada. Só alimentamos os peixes mesmo. E lá está o temido jacaré. Então estamos indo devagarzinho aqui. João, parece que ele está dormindo. Está aí. Está sem perigo agora? Até aqui tranquilo. Até aqui a gente pode aproximar. Dá para aproximar bem perto dele. Você não mexendo com ele. Você não vai correr não, né, João? Não. Depende. Olha aí. Dá para você ver. Dá para chegar muito perto. Está dormindo, olha. Ele está dormindo, João. Está tranquilo. Está tranquilo. Então nós já estamos aqui bem próximos do jacaré. Está desvendado. Mas é pequeno, João. Ele é pequeno. Mas a boca dele é grande, viu? É grande? Faz um estrago. Faz um estrago. Estão com a batata aqui. Mas você acha prudente, incomodar o bicho? Está ali quietinho ali. Vamos testar para ver. Ele tem costume de bocar quando a gente joga alguma coisa nele para movimentar. Já foi. Já foi embora. Foi para o fundo. Dormindo nada, hein, João? Dormindo nada. O bicho estava à espreita, hein? A gente é que pensa. É bobo nada, hein? Por isso que a gente fala que tem que tomar o máximo cuidado, porque aqui vem muita criança, né? Então o perigo, eu já filmei várias vezes, coloquei no grupo aqui dos condôminos, exatamente para alertar para que a criança não se aproxime desse lago, né? Enquanto a gente não conseguir retirá-lo daqui. Dona Alzira, que já viu o jacaré, diz que prefere deixar o réptil bem quietinho, na dele mesmo. Acho que devia deixar ele aí. Mas é perigoso, né? Lógico. A senhora já viu ele várias vezes? Eu vi só uma. Só uma vez? Só uma vez. Mas aí deu medo? É mais ou menos. Dá um pouquinho, né? Mas eu não estava perto, né? Eu estava de longe. Nós procuramos um especialista para tentar entender o porquê do jacaré ter aparecido por ali. É um animal adulto, jacaré anão, que ele pode chegar de um metro e meio até dois metros. E é um animal bastante comum aqui na nossa região. Provavelmente, na época que foi feito o lago e estava sendo feito o empreendimento, esse animal veio, ou filhote, ou mesmo na fase adulta, encontrou condições ambientais para sobreviver e vai se manter ali. Ele alerta sobre os perigos. A gente pede para a população evitar o contato, uma vez que esse animal, como foi visto no vídeo jogando pedra, ele pula. Ele vai pular no braço, por exemplo, de uma pessoa e arrancar, trazendo lesões graves. É recomendado eles entrarem em contato com o IBAMA e o EF, que vão ter profissionais capacitados para fazer a captura e retirada desse animal. Já foi embora.